Senhor presidente, senhora vereadora, senhores vereadores, meus conterranos, instituições que participam hoje da votação de dois projetos que tem pauta do nobre, honrado e competente vereador Flávio Marra, pessoas que nos acompanham pela TV Cama, pelo Youtube, meu boa tarde. Senhor presidente, eu tive que sair para ir na polícia civil porque em um determinado grupo eu fui atacado de uma forma covarde e eu defiz a defesa lá e fui apagado a minha defesa pela administradora do grupo. Fui na polícia civil, fiz a ocorrência, tinha empreendado tudo antes, tinha salvo áudio e está na mão da polícia civil e amanhã mesmo nós já vamos entrar com a ação contra essas duas pessoas. Eu como homem público eu quero ser criticado, mas eu não quero ser atacado moralmente, por algo que eu não fiz. Por algo que eu não fiz. Mas aqui, senhor presidente, eu queria retratar uma fala minha pessoal, uma fala minha pessoal. Eu cheguei aqui, essa casa parece que estava um passarinho molhado na mão de menino. Estava triste, os vereadores tristes, parecendo um filósofo da tragédia grega. E cada um veio falar do seu jeito sob o tribuno dessa casa. Tive a oportunidade de ver a fala do senhor Dali e ele não falou nada demais não. Ele não falou nada demais não. Ele falou aquilo que eu falei, que nós falamos, que eu não adiante essa pública e ficou todo mundo calado. Ele questionou, ele não afirmou. O que nós escutamos aqui ontem, só um negócio de cheque nos bruxedores, só uma metralhadora, cheque sem fundo, pessoas receberem pix. Olha o que está virando essa casa. O que está virando essa casa? Ela está virando um tanto de coisa, menos o Parlamento Municipal de Divinópolis. Dali, acrescento mais uma palavra na sua fala. Respeito. Você falou por mim também. O que está virando, poxa? O bom debate, a questão da urbanidade, da respeitabilidade. O vereador Roger, falou esses dias aqui, que vai depor, que é depor na CP do Guarani, que ele foi procurado para me denunciar no Ministério Público. Olha o ponto que chegamos. Um projeto que ficou marcado 57 dias, não teve nenhum de vossas excelências que fez uma emenda e está lá até hoje, no Porto Velho, naquele prejuízo lá, fruto de um trabalho, de uma articulação política. Qual que é a classificação disso? Atividade política? Ação parlamentar? Não. Pode ser um tanto de coisa, mas isso não é. Eu costumo dizer, o senador Cleitinho de Mirigor, e eu perguntei a Cleitinho, isso aconteceu, foi terça e quinta no plenário? Ele falou, não. Então é futrica. Porque na terça e na quinta, é a hora da gente enfrentar os nossos pares. Com respeito, com respeito, urbanidade. Mas tirando que terça e quinta, é futrica, é a treina de menino, é a treina infantil. Aqui, não. Já fiz vários requerimentos para a mesa diretora, do exame taxicológico, para tirar a parte da tribuna. Por que eu não posso ser apateado aqui? Por que o vereador tem que vir para a tribuna para esconder? Porque aqui nós poderíamos ser apateado, quem que seja, haver a pessoa que quer complementar? Cabe. A sótica política de Vinovo-Cidadano, que eu não estou na mesa diretora. Hoje eu estou sem algema. Larguei a comissão de ética pública, pelo amor de Deus. Nossa senhora, estou escrevendo as memórias. Pelo amor de Deus. Santa Bárbara e São Jerônimo. E outro, larguei a liderança do governo. Eu estou com a cruz agora de sopor. Agora nós vamos trabalhar, ser voz para o Divinópolis. Eu queria aqui comunicar ao pessoal de Divinópolis, ao pessoal, principalmente dos planados, que a feira vai voltar nos moldes antigos. Foi uma luta e uma denúncia nossa. Era uma brincadeira. Do lado residencial, 32 casas, parar um carro ali, e as pessoas ficaram 3, 4 horas. Penando uma porta do juiz, do promotor, do vereador, do prefeito. Está errado. Pessoal desplanado. A vitória valeu, e a feira vai voltar do jeito que ela era. Eu quero aqui fazer uma análise da audiência pública de ontem. Do 061, até contaminado. Como é que vai votar esse projeto? Como é que vai votar esse projeto? Eu, quando eu tive o maior tempo, quase dois anos e seis meses na liderança do governo, eu nunca desrespeitei um relator. Nunca desrespeitei um relator. Como eu nunca desrespeitei, se eu for relator de um projeto, eu gostaria de ser respeitado. Nós temos um regimento. Como líder do governo, eu sempre tive que ir com o regimento na mão. Porque se você sair da fora do regimento, você dá o direito para o outro. Então, como é que vai votar o 061? Dois exemplos. Que nós demos aqui ontem, que os empresários ficaram calados. Eles estão pegando uma zona que o Domingos Sávio fez com justiça, perto do shopping, eles não podem fazer os ônibus na residência 1. Mas no 061, eles querem fazer o 3. Então, eles não têm acordo nem entre eles. Quando a Janete, alguém me perguntava, Janete, você tem que resolver. É com as frações. Porque quando eles procuram os vereadores, é porque lá em cima não fizeram. E acham que é a concorrência. Mas aqui eu deixei claro, não voto o zonamento de ninguém. De ninguém. Não voto o zonamento do Executivo, não voto do Legislativo, enquanto esse sigilo não passar aí do Ministério Público. Porque está todo mundo envolvido. Eu não voto. E aquilo que eu falo, eu assumo a responsabilidade. Eu queria aqui encaminhar com orientação ao vereador Roger. Eu pedi sobrestamento no projeto EM-087. O vereador Roger, que é muito atuante, mas muito equilibrado, ele pediu vista no projeto EM-087. E eu falei que a senhora secretária ia me ligar pela elegância que ela é. Sabe o que me falou, vereador Roger? Eu não sei desse projeto. Falei, como é que é, secretária? Um projeto da pasta da senhora, se eu não sabe? Ela falou, vereador, eu não fui chamado para fazer esse projeto. Estou falando isso para o senhor porque o senhor tem a responsabilidade de 30 dias. E aqui o jogo é leal. A secretária falou que não sabia desse projeto. Não, fica difícil não, hein. Fica impossível. Você não sabia. Né? Eu queria aqui deixar bem claro para a CPI sanitária ou com outro nome que a imprensa está dando porque nós vamos deliberar amanhã após oitiva. E quero deixar bem claro para a senhora líder do governo que nós fizemos uma recomendação ao senhor prefeito. Estou fazendo isso aqui porque eu estou sendo cobrado. se o prefeito não tomar uma posição de resposta a essa casa a CPI vai tomar outra providência. Eu acho que tem que ser respeitada. CPI não é para acusar ninguém e nem para não sentar ninguém enquanto estiver na fase investigatória. Senhor presidente, peço a vossa excelência que após o termo dessa reunião ordinária um minuto de silêncio para a alma dessa grande cidadã dona Jerônima de Oliveira Alves que partiu hoje rumo à mansão celestial. Deixa uma família bonita deixa uma semente de esperança e através do seu filho Robert Val eu quero fazer esse voto de pesar em nome do pôr de Vilópolis e pedir que o plenário faça um minuto de silêncio em memória dessa grande cidadã. Obrigado, senhor presidente. Obrigado, vereador.